O brasileiro está descobrindo as audiências de conciliação. É uma nova maneira de recorrer à justiça e tentar um desfecho mais rápido para os conflitos. O que vale é o acordo entre as partes. Quando uma discussão vai para a justiça, é sinal de que a coisa ficou feia. Mas ainda é possível acalmar os ânimos e tentar um acordo. Esse é o objetivo de uma audiência de conciliação. Nossa legislação hoje privilegia que o judiciário informe as partes as vantagens do acordo e trabalhe para que esse acordo ocorra. Com conciliadores, mediadores, profissionais treinados para saberem escutar as partes, conversar e orientar e explicar as vantagens do acordo. A conciliação pode ser tentada antes do processo começar a correr ou em qualquer outra etapa do processo. O Felipe procurou a justiça, mas fechou um acordo contra a companhia aérea que perdeu as bagagens dele durante uma viagem. Na sessão de conciliação, a companhia aérea com o auxílio conciliador foi mais razoável no valor. A gente conseguiu resolver muito bem a situação no modo satisfatório para as duas partes, sem necessidade de uma sentença ou coisa do tipo. A conciliação é feita numa sala como essa. Ficam aqui o conciliador e as partes, com advogados ou não, nessas outras cadeiras. A ideia é ficar todo mundo perto para tentar chegar ao acordo e finalizar o processo. No caso de uma ação por guarda de crianças, por exemplo, uma decisão judicial pode demorar mais de um ano para sair. Na conciliação, o processo pode ser finalizado em menos de um mês. Só em 2015, a Justiça Estadual do Paraná registrou quase 2 milhões de acordos, mas que ainda representam apenas 9% das sentenças finalizadas. Justiça não é uma decisão proferida por um juiz. Justiça é uma solução para o caso que atenda à satisfação pessoal das partes, o que elas concebem como mínimo tolerável para aceitar aquela situação como justa. No mês que vem, a Justiça vai realizar a Semana Nacional da Conciliação. Os formulários para quem quiser tentar um acordo na Justiça podem ser preenchidos no site do TJ Paraná, que aparece aí na sua telinha até o dia 30 de outubro. www.tjpr.jus.br www.tjpr.jus.br E aí